Uma coisa, Cassiane. A questão dos games te tirou um pouco do foco dos livros ou isso não tem nada a ver? Nem a questão dos games. Eu falo assim, por eu ser bolsista, eu tenho que estudar muito, né? E assim, passei por muita coisa difícil também, então atrapalhou tanto no quesito dos livros e dos games. Então, assim, atualmente tem que ter tempo pra estudar, terceiro ano, pra ler e pra jogar. E querendo ou não, os games, eles já trazem um retorno pra mim, assim, de parcerias, dessas coisas e tudo mais. Você já ganha uma grana ali com o game? Assim, não muito, né? Porque o canal, ou eu tô aqui, a gente faz tráfego pago. Rapaz, como é que é difícil esse negócio de monetizar no YouTube, gente? É difícil, é difícil. É? Então, tipo assim, eu já vejo os games como uma profissão, quero seguir com isso. Sim. Então, querendo ou não, eu coloco acima dos livros, porque... Você já leu um monte de livro também, né? É uma profissão que eu quero levar pra frente também, assim, juntamente com o jornalismo, que pode também, né, ajudar bastante pela questão da comunicação, vai agregar muito. Pode escrever um livro falando de game, vai lançar... É, eu lancei um livro já em 2016, mas era um livro de histórias infantis, e eu pretendo mais pra frente também lançar novos livros. Mas a questão do tempo mais é por conta da escola, que eu tenho aula até de sábado.